Se você quer os maiores lançamentos do funk, se inscreva no canal, que o Gema não é o vídeo, tamo junto! Música A ilusão me perdeu pra realidade, sem opressão a minha vida fica light, pelo certo vou levar no talento, minha criatividade faz o meu comportamento Eu mudei, me desliguei do movimento, já parei de vida louca há muito tempo, o meu ritmo agora é diferente, meu nome é Atala e eu só canto consciente Música Nessa vida louca, você vale o que tem, dessa guerra fria, eu não vou querer nada de ninguém, não quero não Dessa vida louca, você vale o que tem, dessa guerra fria, eu não vou querer nada de ninguém Eu aprendi, tudo que planta é o que se colhe, na vida é assim Eu aprendi, tudo que planta é o que se colhe, na vida é assim A ilusão me perdeu pra realidade, sem opressão a minha vida fica light, pelo certo vou levar no talento, minha criatividade faz o meu comportamento Eu mudei, me desliguei do movimento, já parei de vida louca há muito tempo, meu ritmo agora é diferente, meu nome é Atala e eu só canto consciente Nesta vida louca, você vale o que tem, dessa guerra fria, eu não vou querer nada de ninguém, não quero não Nesta vida louca, você vale o que tem, dessa guerra fria, eu não vou querer nada de ninguém Eu aprendi